Olá pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Vamos continuar com nossos vídeos e vou responder agora uma dúvida de um inscrito do nosso canal sobre o hino 300, 300, um hino um pouquinho difícil para a execução do violino e esse hino tem algumas particularidades nele para nós podermos executar ele bem certo Bom, uma delas é aquelas ligaduras da cocheia para ser mínima pontuada Então ali vocês tem que controlar a velocidade para não exagerar na cocheia e ficar sem arco para fazer o ré ou as demais ligaduras também que são da mesma forma Então é pouco arco na cocheia e depois você vai ter arco para fazer a outra nota que seria a semínima pontuada Vou fazer um pedacinho para vocês verem Só isso Aí você vai ter arco para fazer a semínima pontuada tranquilamente Tá bom? Eu vou tocar uma estrofe dele para vocês darem uma olhada como seria a execução dele Música Música Amém. Amém. Entenderam? Então, aquelas cocheias que está ligado com a semínima pontuada, pouco arco, controla a velocidade para não fazer uma arcada excessiva para baixo e não ter arco para fazer a nota restante. Tá bom? No coro também, já entra com o quarto dedo no lar. Que fica mais fácil de você fazer aquela execução na corda ré, certo? Então, o problema desse hino é justamente essas ligaduras para o violino. Tá bom? Então, vamos tocar ele na velocidade 63, que eu já coloquei aqui. Um, dois, três, quatro. 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 Isso. Então, essa é a velocidade mínima do hino 300. Cuidado também que ali no último sistema do hino, né? Do coro, nós temos uma ligadura que ela vai inverter a posição. Nós vamos fazer ela para cima. Então, vocês pôr com o arco na cocheia, senão não dá para fazer a semínia pontuada. Certo? Então, até uma paradinha no arco para fazer aquela semínia pontuada. Vamos lá? Vamos tocar no 88 agora, que a velocidade seria para o culto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E, dois, três, quatro. E, dois, três. Um, dois, três. Isso, então essa seria a velocidade para se tocar no culto, porque a irmandade dá uma retraída e nós conseguimos chegar ali na média do hino que fica mais gostoso de se tocar Tá bom? Esse é o hino 300, vamos estudar esse hino para nós tocarmos legal na congregação Deus abençoe e até o próximo vídeo Obrigado